Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ruff diz que eu posto atualização do seu shape nas redes sociais e chama a atenção do público. Comparamos o shape do Ruff com o Ramon e trouxemos aqui para vocês nesse vídeo também. Outro rival do Ramon que mostrou o shape atual foi o Fabian Maier, que postou ótimas atualizações e vai chegar com tudo no Olympia 2022. E quem sabe pode ser um atleta para buscar uma vaga no primeiro confronto. Guilherme Gnomon explica o porquê competiu apenas uma vez esse ano e quais são os próximos passos da sua carreira. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal ativando o sininho e bora começar. Rapaziada, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos para vocês. Se liguem nesta promoção do 100% Whey de 900g da Probiótica e uma coquetelera da Madrugão que estão saindo por R$123,00 à vista. Mas você pode pagar ainda mais barato do que isso, utilizando o nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra no site. Além do 100% Whey, vocês podem utilizar o nosso cupom de desconto em qualquer compra no site para receber aquele descontão. O link para o site da Madrugão está aqui na descrição e também no comentário fixado. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o Huff Diesel. Ele que recentemente postou esse vídeo posando em seu Instagram. Não dá para saber de fato se é o fisco atual do Huff ou um pouco mais antigo. Afinal, muita gente sempre acusa o Huff de postar algumas imagens antigas do seu shape para confundir os rivais. Entretanto, além desse vídeozinho rápido, Huff Diesel apareceu também nesse story mandando um semi-relaxado de frente. E essa foto sim é o seu fisco atual, porque quem postou aí foi uma pessoa que trabalha com o Huff, né? E aí amigos, o que vocês acharam aí do shape do Huff Diesel? Ele que vem de dois anos consecutivos sendo o Top 2 Olímpia. Será que ele vai conseguir se manter nessa colocação esse ano? Um cara que está querendo a todo custo essa vaga no Top 2 Olímpia é o nosso brasileiro Ramondino. E nós fizemos algumas comparações dessas imagens recentes que saíram do Huff com as últimas atualizações físicas do Ramon. Claro que comparar por fotos de ângulos, proporções e iluminações diferentes é sempre muito complicado. Mas se essa realmente for a condição física atual do Huff, é interessante ver a diferença de condicionamento de ambos atletas. Mas enfim amigos, já comentem aí as suas expectativas para a Huff Diesel e para a Ramon neste Olímpia. E bora continuando os temas desse vídeo. Ainda sobre a classe física e agora nós vamos falar sobre o Fabian Mayer. Ele que postou umas atualizações recentes em seu Instagram rumo ao seu segundo Mr. Olímpia da carreira. O Fabian é o nome que está sendo muito aguardado pelo público neste Olímpia. No ano passado, ele ficou com a oitava colocação, mas evoluiu demais em 2022. E ele quer mostrar ao mundo que pode entrar no primeiro confronto. O Fabian é um atleta de 1,89 de altura e o seu peso limite na classe física é de 112 quilos. Só para vocês terem como base de comparação, o Sebum tem um pouco mais de 1,85 e o seu peso limite é 109 quilos. Já o Ramon tem 1,81 e o seu peso limite é de 101 quilos. Ou seja, Fabian Mayer tem tudo para ser um dos maiores no palco do Olímpio este ano. Em altura e em volume muscular. Nesta atualização recente que ele postou, não tinha imagens das suas costas. Porém, dias atrás ele postou esse duplo bíceps de costas que vocês estão vendo agora. Amigos, abram o olho com este austríaco no Mr. Olímpio este ano. Ele pode ser uma grande surpresa. Já comentem aí o que vocês acham do shape dele e bora para o próximo tema. Amigos, vamos finalizar este vídeo de hoje com um corte do canal Cariane TV. Onde Guilherme Gnomo explica o porquê ele competiu apenas uma vez este ano. E quais são seus planos para 2023. Após ele ter sido campeão overall do Horsepower Show. E ter mostrado a todos que tem um futuro brilhante pela frente em nosso esporte. Guilherme, diz para mim. Por que você fez só uma competição? Você ficou doente logo depois, não foi? Eu iria subir na Olímpia. Aí, cinco dias depois eu peguei a intoxicação. Fiquei uma semana internado. E outra semana eu fiquei em casa tomando antibiótico todo dia. Tomei antibiótico na veia. E a sua intoxicação acabou comprometendo o seu sistema gastro. Aí começou o gastrite e tudo por conta de... O que mais? Então, foi quase um mês ruim, né filho? Foi. Para melhorar mesmo assim, foi um mês. Eu ia subir na Olímpia em seguida, né? Ia subir na Olímpia Amadora aqui e tal. Só que daí faltavam só seis semanas. Aí deu essas duas semanas de atraso. Mais uma semana de recuperação do intestino. Aí deixamos para lá. Aí iríamos para o Las Vegas, né? Aí o visto veio negado. Negado. E agora, os planos? Os planos seriam para primeiro semestre de 2023. Já eu estou subindo em algum lugar. Vou pegar um lugar bem interessante para subir. Já está com isso na cabeça. Eu tenho comigo que ano que vem o Guilherme Pega o Pro. Ah, é? Eu, hein? Eu tenho comigo. O Guilherme Pega o Pro. Você está com quantos quilos, filho? Agora eu estou com 9,3. 9,3. Fica 9,3, 9,2. O Edu está regulando bastante a dieta. Estava com quantos quilos no Horsepower? No Horsepower a gente tentou subir até 80. Aí eu cheguei com 7,8. Seco, assim. Total. No talo. No talo, no talo mesmo. Aí depois a gente subiu um pouco o peso. Aí cheguei, sei lá, uns 80 no outro dia, assim, no máximo. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. Você bateu 7,8, cara? 7,8 na pesagem. 7,8 e meio. Cravada. Mas fala a verdade. Tu sofreu nessa preparação, né? Eu sofri. É que o Guilherme não reclama. Ele não reclama. Mas o Bruninho me disse que chegou uma hora que o Seco apertou tanto. Mano, se prepara com o Edu. Está ligado, né, velho? É o Deserto do Saara ali, ó. Olhando. Deserto do Saara. Ainda mais categoria que bate peso. O Bruninho falou que... E ele não reclama nada para o Edu. Nada, não. O Guilherme é incrível. Pelo amor de Deus. Aí ele chegou para o Bruninho e falou Mano, eu só quero minha mãe. Pediu a mãe, velho. Pediu a mãe. Não teve jeito, cara. Eu só quero minha mãe. Peraí, mas minha mãe é foda. Chegando em São Paulo, eu vou ver minha mãe. Eu não quero nem saber. É a única coisa que eu queria fazer. Pediu a mãe. Pediu a mãe. Olha lá, hein. Olha esse moleque, velho. O Rocha estava lá, né? Você estava lá. Estava. Lembra que ela é lá no meu cumprimento. Sempre esteve. Sempre esteve. Eu fui o primeiro patrocinador do Gnome. Verdade. Lembra? Lembra? Na loja. A lounge. Com a lounge. Falei, vai, pode pegar tudo o suplemento que você precisar e pega o suplemento aqui e vende lá na Baixada. Deu maior força. Já ganha uma grana. Você é louco. Ah, o Fisco mudou um pouquinho de lá para cá, né? Um tequinho. Você é louco. Deu um Pokémon evoluído. Caramba, deixa eu mostrar aqui. É, o galera, o Heels que você gostou. Pera aí. Qual? Da evolução? Não, da juventude. Ah, sim que eu postei. Aquele físico que tu apresentou do lado do Horse para esse. Completamente diferente. Nossa, completamente. O que tu dormiu para esse daí. Como o seu peitoral melhorou, hein, filho? Demais. Não tinha nada. Nada de peitoral. Aí eu estava com oito e três. Oito e três quilos. Aí eu estava muito bom, superior, mas inferior não estava tão cortado, tão denso. Mas é a maturidade, filho. É. Com o tempo. Com o tempo, velho. Aí só com o sete e oito que bateu mesmo as fibras. Olha só com o top. Olha, olha, olha quem comentou aqui, olha. Olha, o Earthman. O Earthman deu logo uma bro. Future. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Transcrição e Legendas Pedro Negri